Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao nosso programa Batatolândia, episódio número 1. Eu sou Rafael Alvorel e aqui eu trago para você as principais estratégias para você faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. Esse é o nosso primeiro episódio dessa nova jornada que nós vamos passar juntos aqui na semana de aquecimento para o workshop Viver de Batata Chips. E para a gente começar o nosso primeiro episódio do nosso programa Batatolândia, vamos falar do tema de hoje que é Não sei por onde começar o meu negócio de batata chips. Por onde eu começo? E eu sei que essa dúvida, ela é uma das dúvidas mais gritantes na cabeça da maioria dos batateiros quando sonham em montar um negócio de batata chips, pensam em montar uma mini fábrica de batata chips, fazer dinheiro, né? E parece que é extremamente óbvio começar simplesmente tendo uma batata, colocando, pegando essa batata, descascando, cortando, gritando a gordura e você já tem um negócio, mas a banda não toca dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar de decisão quando está trabalhando com a batata chips é entender que projeto é esse, né? É saber se esse projeto, ele faz sentido para você. Mas antes da gente tomar uma decisão sobre se o projeto de batata chips, ele vai fazer sentido na sua vida ou não, se é viável você deslocar a sua energia, deslocar entendimento, dedicação para esse projeto, é saber se, nesse exato momento, o que eu vou te ensinar aqui, vai servir para você. O projeto inicial das batatas chips atende mesmo a sua realidade? Olha só, a batata chips você pode, todos os meses, conseguir um faturamento de mais de 6 mil reais. Simples dessa forma. O faturamento mínimo hoje, ele vem a mais de 6 mil reais todos os meses. Aí a pergunta primária de tudo, para quem quer começar e não sabe por onde, é saber o seguinte, será que o valor de 6 mil reais todos os meses, ou mais de 6 mil reais todos os meses de faturamento, atende a sua necessidade? Se você tiver a oportunidade hoje de ter um negócio, esse negócio de ter mais de 6 mil reais todos os meses, isso atende a sua demanda, isso mudaria algo na sua realidade hoje, na sua vida financeira, na vida da sua família, no seu sonho empreendedor? Seria um projeto que realmente faz sentido? Se faz sentido, já aproveita e usa aqui a aba de comentários para mim, me dizendo se faturar mais de 6 mil reais faz sentido para o seu projeto. Por quê? Na hora que você tem essa clareza, eu vou poder te direcionar no que realmente faz sentido. Por quê? O que eu apresento aqui nesse projeto, que talvez vai te permitir seguir nessa jornada comigo, ou também não seguir essa jornada comigo, é que eu vou te mostrar como todos os meses você ter um faturamento de mais de 6 mil reais com batata chips. Beleza? Se mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips atende a sua necessidade, é isso que você está buscando, é além do que você estava esperando e é uma oportunidade para você, então você pode continuar essa jornada aqui comigo. A gente vai encontrar aqui, junto com você, montando esse projeto, como você pode começar a sua produção de batata chips também. Agora, se você falar, ah, esse valor, ele é muito abaixo da minha previsão, ele está muito abaixo daquilo que eu gostaria de ter de faturamento. Não é isso que eu estou buscando, eu preciso de mais faturamento. Então, olha só, isso também, caso faça sentido para você, existe um caminho para você ter faturamentos que ultrapassem os 6 mil reais. Por isso que quando eu falo aqui para você, eu vou te mostrar o caminho para você faturar mais de 6 mil reais todos os meses, é porque é possível você alcançar essa demanda. Mas, para alcançar essa demanda, a gente precisa entender por onde começar. A primeira pergunta é, 6 mil reais, até em sua necessidade? Se sim, digita aqui nos comentários, sim, faz sentido, é muito pouco, digita aqui para mim, participa aqui dessa aula comigo, me dizendo, 6 mil reais é pouco, é muito, é o suficiente, você gostaria de ter acesso a esse valor? Então, na hora que você tem essa primeira clareza, você já pode tomar uma decisão de por onde começar, né? Porque o mais importante que é a velocidade de para onde você está indo, é saber se você está, de fato, na direção certa, né? É saber se isso faz sentido na sua vida, se isso vai te levar a um lugar onde você deseja chegar, tá? Então, agora é o seguinte, definir, sim, Rafael, qual que é o próximo passo agora que eu sei? Isso se encaixa para mim, né? Vão vir algumas objeções na cabeça de algumas pessoas pensando, poxa, isso atende para mim, 6 mil reais seria maravilhoso para a minha vida, mas, eu não entendo nada da parte culinária hoje do projeto, né? Eu não sei fazer nada, talvez eu não sei nem esquentar uma água ali no fogão, não sei nem fazer uma água quente para fazer um chá ali no fogão. Se essa é a sua realidade, eu quero te dizer que você pode se preocupar também quanto a isso. Por quê? Quem vai trabalhar com um negócio de batata chips para alcançar esse faturamento todos os meses, não precisa ser um chefe de cozinha, não precisa ser um mestre culinário, não precisa ser, como é que pode dizer, formado em gastronomia, você não precisa de nada disso. Por quê? Aqui, quando você pensa em trabalhar com um projeto de batata chips, você precisa de uma receita que essa receita entregue para você o caminho de produção que entregue resultados financeiros no final. Ou seja, uma receita que seja de um produto de excelente qualidade e que, ao final, essa receita, ela te entregue também lucratividade, que ela possa te dar lucro. Por quê? Não adianta nada você ter o melhor produto do mundo, a batata chips mais gostosa, mais sequinha, mais crocante, mais amarelinha e, no final, essa batata não trazer lucro para o seu bolso. Se não traz lucro, que diferença vai fazer você começar agora? Por quê? Daqui a pouco, você está baixando as portas, o projeto não vai render, você não vai conseguir vingar essa ideia. Então, tem que ter um produto de qualidade, sim. A gente não abre mão desse produto de qualidade. Então, é o seguinte, ó, definindo um produto de qualidade é, no mínimo, a sua obrigação para colocar no mercado, né? E quando a gente fala de produto de qualidade, e eu disse que não precisa ser um chefe de cozinha, um masterchef, formado em gastronomia por isso, é o quê? Que uma produção de batata chips, que é lucrativa, ela tem uma receita definida, ok? E aí, vai resolver uma outra coisa na sua cabeça, que na hora de pensar em trabalhar com batata chips, vem aquela próxima pergunta, né? Poxa, aqui na minha cidade, eu não sei se eu vou encontrar uma batata de qualidade para trabalhar, né? Eu não sei se eu vou encontrar os insumos, tudo que precisa para fazer um produto bem gostoso ali, para que funcione, porque eu aprendi, descobri em algum lugar no planeta aqui, alguém me falou que não são todas as batatas que servem para fazer batata chips. E eu quero derrubar essa tese aí que o pessoal colocou. Olha, presta atenção aqui, qualquer batata que você encontrar hoje no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, qualquer batata, você consegue sim fazer batata chips sequinha, crocante e lucrativa. O que você precisa ter acesso a uma receita definida, uma receita padronizada, uma receita sequencial, que vai te entregar um produto de qualidade no final e que te dê margem de lucro para valer a pena montar o seu negócio. Então, por onde começo? Será que na minha cidade tem batata para trabalhar? Será que na minha cidade tem batata para poder fazer essa produção? A gente já sabe que 6 mil reais funciona para você. Agora, tem como gerar esses 6 mil reais todos os meses com batata na sua cidade? Será que tem aí? Fala aqui para mim, digita nos comentários aqui, se na sua cidade já tem batata para você adquirir. Fala, ah, aqui na minha cidade só tem batata inglesa, eu só achei a batata X, só achei a batata Y. Então, me conta aqui nos comentários se na sua região tem batata. Por quê? Antes mesmo de eu nascer, quando eu era bem pequenininho, estava lá, acho que eu estava dentro do meu pai ainda, né? Então, já existia batata no mundo inteiro. Beleza? Antes do meu pai nascer, lá no meu bisavô, meu tataravô, já existia batata. Estava batata em tudo quanto é lugar do mundo. Porque, olha só, batata é o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Ponto. Então, provavelmente vai ter batata na sua região. A deficiência de encontrar matéria-prima, você já não vai mais ter. Você vai observar, quem já trabalha com batata, vai saber do que eu estou falando aqui com mais clareza, que é o seguinte, existe o período de contra-safra. Existe um período do ano que as batatas acabam subindo um pouquinho de preço. Por quê? Porque é falta de chuva em uma região, aí tem que sair de um lugar para outro, isso acaba encarecendo um pouquinho mais a batata. Só que, aí o que a galera faz? Poxa, não tem a batata que eu gostaria de trabalhar, aqui só tem a batata inglesa, por exemplo. Não vou poder montar o meu negócio. Gente, acaba com essa ideia a partir de agora. Acaba com essa ideia a partir de agora. Por quê? Toda e qualquer batata você consegue fazer. Isso facilita você tomar a decisão de começar o seu projeto. Aí vem, por onde que eu começo? Uai, tem batata na cidade? Tem. Os seis mil reais por mês atende você? Atende. Pronto. Então a gente já começou a identificar que existe uma possibilidade de você começar um empreendimento na sua cidade, a possibilidade de você ter um salário para você a partir desse exato momento, caso você esteja desempregado, não tenha uma outra renda, a oportunidade de você garantir uma aposentadoria para você, de construir um projeto que é seu e da sua família, a oportunidade de colocar dinheiro na sua mesa todo dia, de você melhorar a sua qualidade de vida, de você pagar o seu plano de saúde ou o que você quiser. Principalmente a oportunidade de montar um negócio de batata chips. E quando eu digo a oportunidade de montar um negócio de batata chips, é que no decorrer da jornada para a montagem de um trabalho para faturamento de seis mil reais com batata chips, você vai chegar ao caminho de montar um negócio, tá? Essa jornada aqui, você fala assim, não, Rafa, eu quero hoje começar com batata chips, mas é só para fazer uma renda extra. E, galera, tá muito legal. Poxa, seis mil reais de renda extra todos os meses deve ser um negócio bem interessante. Você não acha? Não faz sentido para você também? Mais de seis mil reais todos os meses com renda extra é uma bela de uma renda extra que, provavelmente, ela acabará se tornando uma renda principal. E quando eu digo uma renda principal, é que, consequentemente, o seu projeto vai começar a crescer, né? Ele começa a crescer e você tem que evoluir, a não ser que você fale assim, não, tô ganhando bastante dinheiro, eu vou parar com isso. Porque tem gente que é doida, né? Tem gente que é uma logística, mas seja você, essa pessoa maluca assim, que quando começa o projeto, ele começa a trazer retorno financeiro e você fala, não, não vou dar continuidade com esse projeto. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque na hora que você começa um projeto como esse, né, essas identificações que a gente tá fazendo aqui agora, chegar a ter um negócio, uma fábrica, uma mini fábrica, um projeto empreendedor na sua vida, se torna algo inevitável. Mesmo que você fale assim, ah, eu não quero esse projeto pra poder fazer isso, não. Galera, é inevitável. O pessoal vai começar a querer, o comércio vai começar a pedir e você tende a querer, daqui a pouquinho, a crescer. Ou talvez você se torna obrigado a crescer, a lucrar mais. E aí é o que a gente vai ultrapassar, o que eu falo pra você, de faturar de mais de seis mil reais todos os meses. Porque a partir do momento que você coloca esse produto no mercado, a demanda que está retraída na sua cidade, começa a aparecer na sua frente. E aí, você fala assim, poxa, eu tenho interesse em começar esse projeto aqui, mas agora eu não sabia como, mas agora já tá ficando mais claro, porque eu sei que tem batata na cidade, seis mil reais de faturamento me atende. Agora, qual que é o próximo passo, o terceiro passo, a partir disso aqui agora, é definir se na sua região tem quem vai comprar os seus produtos. Na sua cidade tem quem compre essas batatas? Você acredita que na sua região hoje tem quem compre essas batatas? Porque, ó, batata chips, criança, menino, véi, homem, mulher, quem é branco, preto, índio, amarelo, verde, azul, avatar, pequeno, alto, com dinheiro, sem dinheiro, quem vai pro céu, quem não vai pro céu. Galera, todos os tipos de pessoas, desde antes de você nascer, desde antes das suas existências aqui nessa terra, o pessoal já tava comendo batata chips aqui, já tava comendo batata à torta e à direita pra tudo quanto é lado. Se você parar pra observar, tenta lembrar quando foi a primeira vez que você comeu batata chips na sua vida. Você consegue lembrar, você consegue lembrar esse exato momento? O único momento que eu lembro de batata frita que eu comi na minha vida foi a primeira vez que eu comi batata frita, batata palito mesmo. Foi a minha tia Ruth que fez meus pais, eu morava com os meus pais ainda, quando criança, né, na casa deles, e minha avó morava na casa de cima. Eu subi a escada da casa dos meus pais e fui pra casa da minha avó. Cheguei lá, minha tia Ruth tinha feito umas batatas fritas, tudo mole, enxacada de gordura, e colocada ali no pratinho. Menino, eu fui lá, assim, naquela natureza da criança, peguei o primeiro batatinho e comi. Foi uma das coisas mais gostosas que eu me lembro de ter comido na minha vida. E ali eu catei o prato, rachei fora, fugi. Isso deu uma confusão, deu quase briga na família por conta de um pratinho de batata frita de uma criança, acho que eu tinha, sei lá, sete, oito anos, seis, sete, oito anos de idade, mais ou menos, né? Então, eu consigo me lembrar desse episódio. Mas de batata chips, eu não faço nem ideia, sinceramente, eu não faço nem ideia. Então, pra eu parar pra observar aqui o seguinte, você também consegue lembrar de algum momento que você comeu a primeira batata chips? Se não, é porque esse negócio está funcionando há muito mais tempo do que o que você imagina. Há muito mais tempo do que o que você tem de percepção. E quando eu digo que há mais tempo, é que tem pessoas nesse exato momento faturando com batata chips todo santo dia, todo santo dia, menos você. Você é o único que não está fazendo faturamento, tendo lucro, tendo receita financeira, fazendo dinheiro com as suas batata chips ainda na sua cidade. Mas essa jornada de ficar aí só olhando o pessoal ganhando dinheiro e ficar de fora, você vai sair dessa situação. Por quê? Agora que a gente sabe que seis mil reais atende, que tem batata na cidade, nós vamos descobrir. Tem mercado na sua cidade pra comprar esse produto? Se tem na sua cabeça, você fala sim, tem. Beleza? Se tem, vamos pensar aqui, ó. Quais são os negócios hoje que compram batata chips pra revender? Ou onde os clientes, onde você vai buscar batata chips quando você quer comer batata chips? Onde que é? Ó, tem batata chips no mercado, tem batata chips na padaria, tem batata chips no supermercado, naqueles bem grandões. Nas redes atacadistas tem batata chips. Se você for na merceariazinha, tem batata chips. Nas bombonieres pequenininhas, tem batata chips. Naquelas lojinhas em frente de escola que vende doce pra menino, tem batata chips. Se você for em lanchonete, tem batata chips. Distribuidores de bebida, tem batata chips. Se você olhar no delivery, tem batata chips. Gente, olha a quantidade de lugares que tem batata chips. Todo mundo comprando batata chips pra revender. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Então, olha só. Por onde que eu começo, Rafael? Então, por que você tá falando desse tanto de lugar, dessa quantidade toda de oportunidades? É que é importante você pegar uma caneta, sentar aí e fazer uma lista de todos os possíveis clientes que você vai ter no momento que você colocar suas batatas chips no mercado. Olha a quantidade de pessoas, ou quantidade de comércios, de pessoas interessadas que podem comprar os seus produtos. E aí, o que é o sentido dessa conversa aqui? É que, se você não sabia por onde começar, você sabe agora. Qualquer comércio na sua região, na sua... Não vou dizer nem da sua cidade. Também não vou dizer nem do seu bairro. Mas, na rua onde você mora aí, qual desses comércios que você vai encontrar que não tem batata... Você não conseguiria vender batata chips? Se você olhar pro seu WhatsApp, você pegar o seu telefone agora e dar uma olhadinha só no seu WhatsApp, quem no seu WhatsApp não compraria batata chips de você? Então, quando você tem essa clareza, fica mais fácil de você tomar decisões para o próximo passo. E o próximo passo, o quarto passo agora, o terceiro foi saber se tem clientes para comprar o produto na sua região. Eu duvido que não tem. Se não tiver, fala aqui, ó, aqui na minha cidade não tem quem compra, não. Aí, beleza, eu vou te trazer outras ideias de o que fazer com batata chips. Mas eu acho quase que impossível. Então, o segundo... O quarto passo é o quê? Na hora de começar. É trabalhar com um conceito estrutural. A partir desse momento, aqui que você começa a trazer o quarto ponto, é como colocar o projeto em ação. Qual que vai ser o próximo passo agora? O terceiro passo foi listar todo mundo. Pronto, você começa, só preste atenção. Listar todo mundo. Primeiro, foi ver se tem batata na sua região. Não é isso? Se seis mil reais de faturamento te atende. E por que eu perguntei lá atrás se seis mil reais de faturamento te atende? Porque o quarto passo, você já vai entender já, já. Por que entender que seis mil reais atende você vai fazer sentido no quarto passo. Fica aqui como é que você vai entender rapidinho. Olha só. O terceiro é você saber se tem comércio na sua cidade que pode comprar. Então, se tem batata, seis mil reais te atende. Tem comércio para comprar. Qual que é o próximo passo para eu começar a transformar em algo palpável? Isso que a gente está falando aqui é colocar... Ó, o Gilandir falou. Eu já tenho 750 clientes para ele atender. Caramba, olha que doideira uma coisa dessa. Olha que doideira. 750 clientes. Tá vendo? E a gente nem começou ainda, tá? Eu vou falar muita coisa pra você nesse programa de aquecimento aqui do workshop de Verde Batata Chips. Eu vou trazer muita coisa legal pra você. Mas vamos seguir pro nosso quarto passo. Pra você que não sabe por onde começar e fica com aquela dúvida. Será que é possível faturar mais de seis mil reais todos os meses com batata chips? Ó, aqui esse é o nosso primeiro episódio. E nesse primeiro episódio, eu quero deixar claro pra você quais são os primeiros passos. Pegou papel, caneta, escreva todos os comércios que tem na sua região que você pode trabalhar. Quem pode comprar de você? Onde seria um cliente, um possível cliente pra você trabalhar? O Gilandir disse que são 750 clientes ativos. Ou seja, ativo é quem? Quem tá comprando, quem tá colocando dinheiro no bolso. Tá aqui, é uma prova real. Julandir, fala aqui pra mim se é possível ou não faturar mais de seis mil reais. Se você já tem 750 clientes, seis mil reais já tá virando fichinha aí. Você talvez faça isso aí por dia ou em um turno, metade de um turno de trabalho. Conta aqui pra gente, Julandir. Quanto que você tá faturando hoje? Só pra galera entender do que a gente tá falando. Uma prova real pra você que tá assistindo esse episódio aqui já gravado, depois do ao vivo. Dá uma lida nos comentários que você vai ver o Gilandir aparecendo. Então, acho que tem como colocar na tela aqui. Opa, cadê, cadê, cadê? Tá, daqui a pouco eu vou colocar aqui. Acho que eu consigo. Consegui, ó. Gilandir Meirelles. Eu já tenho 750 clientes ativos. Ativos. Tá vendo que doideira? Gilandir, coloca aí pra gente. Vai servir pra provar pra galera aqui como é que isso aí funciona. Agora, o seguinte. Qual que é o próximo passo? O quarto passo. Que agora se torna o ponto de equilíbrio pra que você possa colocar em ação o seu projeto. Que é o quê? Primeira coisa. Definir o seu conceito estrutural. A definição do seu conceito estrutural, do seu projeto, é o que vai nortear o seu tamanho de faturamento, né? A sua capacidade de produção e quanto de dinheirinho você vai colocar bem ali no seu bolsinho. Tá? No seu bolsinho. Quanto que você vai ter na sua carteirinha. Quanto que vai começar a cair pix aí no seu bolso. Tá? Lá na sua conta, na verdade. Beleza? Então, o conceito estrutural. Agora, o que que seria conceito estrutural? Ó, galera. Conceito estrutural é o modelo de negócio que você vai atuar. O modelo de estrutura que você vai atuar com a sua produção. Ou seja, você pode trabalhar com batata chips de vários formatos. Com várias formas que você imaginar. Você pode trabalhar com batata chips montando uma mini fábrica. Certo? Essa mini fábrica pode ser na cozinha da sua casa. Pode ser através de um delivery. Pode ser um food truck. Você pode montar uma barraquinha. Você pode montar uma lanchonete. Você pode montar um carrinho de lanche. Você pode montar o que mais? Uma prestação de serviços para eventos. Então, ó. Batata chips. Você pode fazer o que você quiser no formato que você desejar. Uma vantagem para isso é que quando você pode escolher a formatação do conceito estrutural que você quer colocar no mercado, o seu bolso é quem vai decidir como que você vai começar. Se, poxa, Rafael, eu quero começar uma mini fábrica, mas eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Ou eu preciso fazer um baixo investimento. Ou simplesmente, cara, eu tenho dinheiro aqui. Estou com dinheiro no meu bolso. Tem uma boa grana aqui. Tem uns dois milhões ali parados. Mas eu não quero usar todo esse dinheiro para montar esse projeto. Como é que eu faço? Então, você precisa definir o seu conceito estrutural. A definição do seu conceito estrutural vai facilitar para que você tome a decisão. Agora, como é que funcionaria hoje um conceito estrutural para você? Como é que deveria ser esse conceito estrutural para você começar? É um conceito estrutural, uma estrutura que você tem baixo investimento para poder começar? Você tem muito investimento para poder começar? Você tem tempo para colocar o seu projeto para rodar? Você precisa montar um negócio onde você vai trabalhar sozinho? Porque aí vem aquela, poxa, meu marido, da minha família, ninguém me ajuda. Não tenho ninguém para poder me apoiar nesse projeto. Como é que eu vou fazer? Batata chip, você consegue começar sozinho. Só precisa escolher o conceito estrutural correto que vai trazer dinheiro para o seu bolso para que você possa alcançar os seis mil reais de faturamento. Porque às vezes você pensa assim, poxa, para eu chegar num faturamento de seis mil reais, eu quero, eu acho que eu preciso de uma loja. Às vezes você não precisa de uma loja. E aí você fala assim, poxa, mas eu vou ter que fazer tudo sozinho porque não tem ninguém para me ajudar. Rafael, só tem você aqui que está me apoiando nesse projeto. Como é que eu vou fazer tudo isso sozinho? Bom, existem caminhos para você corrigir o seu faturamento através da entrega do produto no mercado. A forma como você vai entregar esse produto no mercado é que vai aumentar ou diminuir a sua margem sobre o seu produto. Ok? A formatação do produto final. Se você tem um produto que ele é um produto só da linha padrão, você vai ter muita demanda para poder atender. Então, consequentemente, você vai acabar precisando de equipe. Por quê? Tem muita gente comprando, galera. É muita gente. O menino acabou de mostrar aqui, ele falando aqui para a gente, são 750 clientes ativos. Eu não sei nem quem é o Jurandir não, tá? O Jurandir está participando aqui da live com a gente, só coloquei. Eu não sei como é que é a produção, eu não conheço a fábrica dele. Bom, mas só para você ver. Com a produção para 750 clientes ativos, você precisa ter uma estrutura corrigida e uma estrutura dedicada para atender esses clientes. Então, olha só. Definir o seu conceito estrutural é o que vai facilitar a sua tomada de direção. Quais são as opções que você tem para poder trabalhar? Carrinho de lanche, você pode fritar a batata chips ali na hora. Se você não quiser fritar a batata ali na hora, porque é um pouquinho complexo para você, você já pode preparar essas batatas chips em casa e levar para só vender no seu carrinho. Por quê? Uma batata chip, você pode fazer ela sequinha, crocante, empacotada e com validade de 120 dias. Empacotadinha. Você só pega, coloca no seu carrinho ali e leva para poder decidir. Chega lá, você vende. Você pode vender os pacotinhos prontos. Você pode fazer igual a galera vende carrinho de pipoca. Você chega lá e enche o potinho e entrega para o cliente na hora. Você pode atender pelo delivery, fazendo a batata chips nos pacotinhos para entregar pelo motoboy, pelo iFood ou qualquer outra plataforma. Ou usando também outras opções de porções com as batatas. Você pode comercializar essa batata para outras pessoas comprarem. Você faz aquele pacotão de 5 quilos ou 10 quilos, 20 quilos. Ou faz um mineral. Eu vendo 50 quilos de batata chips para a pessoa comprar e ela fracionar nos pacotinhos. Ou seja, por exemplo, eu pego essa água aqui. Aí eu compro de você um pacote grandão e depois eu fraciono em pacotinhos pequenos. Beleza? Faço um monte de pacotinho pequenininho. E isso te permite colocar o seu projeto no mercado. O conceito estrutural vai te facilitar tomar essa decisão com o quê? Às vezes você fala assim, poxa, eu sou mãe, eu tenho que fazer tudo de casa. Eu tenho meus filhinhos. Como é que eu vou deixar as crianças aqui? Porque eu não sei se faz sentido você deixar seus filhos com alguém para ir trabalhar para outra pessoa, para conseguir dinheiro com essa pessoa, para pagar quem fica cuidando dos seus filhos. Que maluquice é essa? Você abre mão do cuidado dos seus filhos para ir trabalhar para uma outra empresa, para alguém lá fora, para ganhar dinheiro para pagar a pessoa para cuidar dos seus filhos. Que loucura que faz um trem desse. Então, num momento como esse, é a oportunidade que você tem, sendo mãe, sendo pai, para poder viver o tempo que você tem com as melhores pessoas da sua vida e com a sua família e fazendo dinheiro de dentro de casa. Por quê? Você pode fazer uma produção dentro de casa, se você não tem carro para distribuir. Você produz e vende. Marketplace, Facebook, distribuidor de alimentos. Você vende com um modelo de venda de matéria-prima para várias pessoas. Eles vão pegar essa batata, vão levar para a casa deles, vão fracionar em pacotinhos e eles vão sempre vender. Então, você tem tempo com a sua família, trabalha de casa. Ok? Rafael, no meu caso não é esse, eu não tenho mais filhinho pequeno para poder cuidar. Mas a minha idade já está um pouquinho mais avançada. Como é que eu resolveria isso aí? Gente, não é um trabalho pesado, não. Não é um trabalho pesado, tá? Quanto mais tecnologia você colocar de equipamentos, mais fácil fica para você. Mas, para você alcançar o mínimo de faturamento de seis mil reais por mês, gente, não dá dor de cabeça nenhuma para ser o ninguém. É um trabalho simples, não vou dizer que é fácil, né? Porque eu acho que fácil tem, é bem complexo uma coisa que é fácil demais. Mas é um projeto simples de você executar, que você consegue fazer sozinho, sem desgaste físico, sem desgaste de estrutura ali para você trabalhar. Então, isso facilita você colocar o projeto para rodar, vendendo matéria-prima. Poxa, eu só tenho período da noite, Rafael, como é que eu faço? Eu não tenho tempo, eu trabalho socialité, eu tenho outra atividade, eu tenho outro negócio, o meu tempo é diminuído. Como é que eu faço para poder rodar esse projeto? Você pode passar a distribuir essa batata no período da noite. Você pode fazer no período da noite, onde você entrega esses chips através do delivery. Simplesmente dessa forma. Você pode vender as suas batatas pela OLX, pelo Facebook e só entrega a noite para a galera. Por quê? Eu estou citando essa ideia. Porque você pode pegar um dia e dedicar todo aquele dia fazendo a sua produção, né? Produziu tudo naquele dia, empacota, elas ficam com validade até 120 dias, depois você só precisa comercializar. Só precisa entregar para o seu cliente, só precisa colocar na mão dele, ele passa o dinheirinho para você e está tudo resolvido. Então, tomar a decisão sobre o conceito estrutural que você quer trabalhar, vai facilitar para você alcançar o seu objetivo. Aí, qual que é o seu objetivo hoje? É melhorar a aposentadoria que você tem, que você já viu que esse dia de aposentadoria não serve para bosta nenhum, não funciona, nunca funcionou e provavelmente nunca vai funcionar, principalmente dentro do Brasil. É para você ter uma segunda renda, né? O segundo salário ali. É para você ter um salário. Como é que é? Quando você define qual que é o formato que vai ter esse projeto, aí você vai escolher o seu conceito estrutural. Porque você fala assim, não, ó, meu sonho é ser dono do meu próprio negócio, eu quero montar minha empresa, né? Eu quero colocar isso no mundo real. Então, é importante que você tome decisão sobre um projeto onde isso possa se tornar um negócio para você. não apenas só uma oportunidade de fazer uma renda extra de seis mil reais, beleza? Então, definir o conceito estrutural é o quarto passo que você precisa para tomar a decisão e colocar em prática. Porque na hora que você toma a decisão sobre o conceito estrutural do seu projeto, é a hora que você vai começar a pensar em maquinários. E nos próximos dias, né? Nós vamos ter, eu acredito que vai ser, não sei se é amanhã ou é depois de amanhã, mas nós já teremos a aula falando sobre equipamentos. Nos próximos episódios, eu vou trazer para você uma aula inteira falando sobre todos os equipamentos que você precisa. Eu vou te entregar um checklist aqui nesse aquecimento do programa, para que você possa construir ali a sua produção de batata chips e faturar mais de seis mil reais todos os meses. Vou te entregar o passo a passo para isso. Mas para que você possa receber também, você vai ter que acompanhar aqui, porque é o seguinte, Esse checklist vai acontecer, uma entrega dele, no, eu não sei qual que é o número do episódio. Esse é o episódio número um. Então, olha só, para você ficar sabendo de todas as partes do evento, tá? Que vai acontecer o workshop Viver de Batata Chips, vídeo, tá? Aqui nos comentários tem um link para você fazer o seu cadastro, para que você possa participar desse workshop Viver de Batata Chips. É um evento 100% online, como eu estou fazendo aqui agora, 100% gratuito, você não vai pagar nada para poder participar desse evento. E é lá nesse evento onde nós vamos entregar para você o passo a passo, você vai compreender exatamente o que e como fazer para alcançar um faturamento de mais de seis mil reais todos os meses com batata chips. mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Se você nunca trabalhou com o seu próprio negócio, vai ser a chance de você ter o seu próprio negócio. Só que dessa vez você não vai estar sozinho. Você vai ter alguém lá com você, do seu lado, te acompanhando, mostrando passo a passo, exatamente o que e como fazer. Tá bom? Para você se inscrever no workshop Viver de Batata Chips, o link está aqui na descrição desse vídeo, está aqui nos comentários. E essa sequência de aquecimento para o dia do workshop é onde eu vou entregar muito conteúdo. Tem alguns desses episódios que nem vão ficar disponíveis depois. Esse daqui você vai poder reassistir. Quando acabar aqui ele vai ficar disponível, você vai poder reassistir. Mas os próximos episódios, quando acabarem, eles vão sair do ar. Tem conteúdo que ele vai ser só para quem tomou a decisão de fazer a coisa realmente acontecer. Se fazer seis mil reais vai mudar a sua vida daqui para frente, através das batatas chipses, fazer seis mil reais vai mudar a sua vida, é o momento que você tem que se dedicar. É o momento que você precisa se entregar para esse aprendizado. Então, nós vamos entregar conteúdos valiosíssimos, como esse que a gente está fazendo aqui agora. Por quê? Saber por onde começar é o princípio da decisão que você vai tomar daqui para frente. Então, o quarto passo foi o quê? Definir o conceito estrutural. Defina um conceito estrutural que esteja encaixado a duas coisas. Primeiro, a sua realidade desse momento. Qual que é o tempo que você tem para se dedicar? Porque talvez você faça assim, ah, eu saio de manhã para trabalhar e eu só volto de noite. Eu não tenho tempo para isso. Como é que eu vou cuidar desse projeto depois? Como é que eu vou fazer esse negócio acontecer e faturar ainda seis mil reais todos os meses? Gente, teve uma época que eu não tinha condições de fazer esse trabalho durante a semana. E aí, como é que era o trabalho? Fornecia uma prestação de serviço para eventos, para festas de aniversário, festas de igrejas, eventos de música. Então, eu só trabalhava com os chips no final de semana. Pegava a máquina, colocava no porta-malo do carro e vendia em festas. Vendia não. Prestava serviço para festinha. A pessoa me contratava e eu ia na festa de aniversário do menino lá e começava a produzir batata chips sem dó nem piedade. Então, assim, não tem ninguém nesse planeta que eu conheço até esse exato momento, da quantidade de milhares de alunos que eu tenho hoje, eu não conheço ninguém que seja impossibilitado de colocar as batatas chips para rodar e faturar mais de seis mil reais todos os meses. É impossível você não conseguir fazer um negócio desse. A não ser que você fale assim, ah, eu vou morrer depois que eu colocar esse projeto no final e eu vou morrer. Aí, beleza, não tem muito o que fazer que seja. Tá bom? Mas, se você não pretende já morrer nos próximos dias, ter um faturamento de mais de seis mil reais com batata chips é simplesmente possível para quem quiser. Simplesmente possível para quem quiser. Por quê? Dá para você começar do jeito que cabe para você. Se seu investimento hoje é pouco, ah, eu estou com pouca grana para poder começar, né? Ou eu quero testar, validar essa ideia primeiro. Eu tenho alunos que quando começaram aqui comigo, aqui no curso, eles começaram com quinhentos reais. Você sabia que dá para começar um projeto de batata chips com quinhentos reais? Quinhentos conto, tá? Agora, aí você vai pensar assim, poxa, ah, então beleza, agora está resolvido. Já sei com quanto que eu vou começar. Quinhentos reais você vai ralar um pouquinho mais, tá? Mas com quinhentos reais você consegue fazer ali, por volta de quê? Uns cem reais todo dia para você. Beleza? Uns cem reais no final do mês você tem ali a graninha rodando no seu bolso. Se você tem um poder financeiro um pouquinho mais alto para poder investir, você vai conseguir passar de seis mil reais assim, ó, brincando. Eu vou mostrar nos próximos episódios para você, alunos, o quanto que essa galera está faturando. Eu vou mostrar para você na tela, essa galera trabalhando. Eu vou entrevistar alunos aqui dentro do programa Batatolândia para você ver o que está acontecendo na vida dessa galera. Beleza? Então, você vai ter a oportunidade de ver isso funcionando todo santo dia. Então, na hora de tomar uma decisão sobre qual conceito estrutural ficar adequado para você, pense em duas coisas. Primeiro, no tempo que você tem para se dedicar para o seu projeto. Porque você fala assim, ó, eu só vou ter final de semana para trabalhar. Então, não faz sentido você montar um food truck. É melhor você ter uma mini barraquinha onde você vai fazer prestação de serviço para festinhas de aniversário, para festas de igreja, para eventos, beleza? Você faz uma barraquinha só para evento. Faz uma coisinha bem personalizada e vai lá no evento e prepara que está tudo resolvido, beleza? Se você já tem mais tempo e tem aporte financeiro para poder colocar, monte uma mini fábrica, ok? Rafael, eu até tenho, mas eu não queria mais atender na rua porque eu tenho dificuldade de vender, eu não sei como é que ele vende, eu não sei como é que é, por onde começar esse projeto aqui, lá fora, porque eu tenho dificuldade de vender. Você tem um caminho para poder fazer a comercialização de matéria-prima, onde você não precisa atender cliente cara a cara. Eu vou te ensinar nessa jornada aqui, qual o caminho que você precisa executar para que você distribua a matéria-prima. Você vai pegar um pacotão bem grandão, a galera vai entrar em contato com você, assim, desesperada, querendo o produto, tá? Desesperada, querendo o produto, e você simplesmente tem que entregar para ele se virar e para poder comercializar. É algo extremamente fácil e simples de você fazer. Então, na hora de tomar a decisão sobre o conceito estrutural, pense no investimento que você quer fazer a partir desse exato momento e também o tempo que você pode e quer e vai dedicar para esse projeto. Beleza? Então, agora é o seguinte, qual que é o quinto passo agora para quem quer começar? Qual que é o quinto ponto? Deixa eu ligar aqui. Vai ter que tirar da tomada ali. Vai mais rápido aí. Beleza. Então, é o seguinte, ó. Batata chips, por onde que eu começo? Primeira coisa, saber se tem batata na sua cidade. Tem batata na sua cidade? Então, beleza. Faça uma lista de onde você vai conseguir batata. Segunda coisa, seis mil reais faz sentido para você? Faz, Rafael. E mais de seis mil reais faz sentido também? Então, mara que sim, né? Pronto. Então, tomei a decisão. Por quê? O quinto passo é definir qual que vai ser o seu faturamento. Quem decide quanto que você vai faturar são as suas máquinas. Lembra da minha aluna que começou com quinhentos reais que eu falei para vocês? Ela começou com um taxinho pasteleiro, que ela estava com um pouco de dinheiro só para poder investir. Era a realidade dela naquele momento. Hoje é muito diferente. Talvez vocês a conheçam aqui no aquecimento do workshop. Talvez eu convide ela para poder participar aqui. Vocês vão observar o que aconteceu na realidade dela. Começou com quinhentos contos. Quinhentos contos, gente. Quinhentos reais. Colocou o projeto para poder rodar. Com quinhentos contos, você consegue fazer cem reais por dia ali. Você acha que aconteceu o quê com ela? Que você consegue ter ali no seu rosto sem conto. Né? Começa... Se você está conseguindo fazer hoje quinhentos reais, trabalhando de casa, quer trabalhar de casa, cuidando dos filhos dela, cuida de todo o projeto sozinha. Entendeu? Ela não é uma menininha mais, não. Ela não é uma menininha mais, não. Eu acredito que ela tem idade... Acho que não tem idade para ser minha avó, não. Não tem idade para ser minha avó, não. Mas ela tem um pouco mais de idade do que a minha mãe. Entendeu? E está produzindo, está fazendo o negócio dela e começou com quinhentos reais. Então, os seus equipamentos é quem vão dizer quanto que você vai ter de faturamento. Quanto que você vai faturar por mês. Ok? Suas máquinas... E nós vamos ter uma aula dedicada só para você compreender exatamente quanto que você vai conseguir faturar. Nós vamos mostrar os maquinários para você. Vai aparecer na tela aqui para você. Eu falo, essa máquina aqui você consegue fazer X reais todos os meses. Você consegue fazer isso aqui todo dia. E aí você vai conseguir tomar suas decisões. Então, olha só. Vamos trazer aqui clareza de por onde que você vai começar nesse exato momento. Beleza? Definir esses seis mil reais atende para você. Beleza? Qual a primeira coisa? Como é que você vai definir? Escreve aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários para mim. Segundo, quais são os clientes que comprariam essa produção de batata chips de você? Quais são os clientes? Faça uma lista de todos os possíveis clientes que você pode atender na sua cidade. Terceiro, escolher o conceito estrutural que você quer trabalhar. Você vai trabalhar com barraquinha, com lanchonete, com food truck, com mini fábrica. Você vai trabalhar com delivery, com distribuição. Você vai trabalhar em sociedade. Qual que é o formato que você, que se encaixaria para você? Considerando a sua realidade. Considerando a sua realidade. Se você quer ter mais tempo com a sua família, eu mando em casa. Dá para montar em casa. Ah, tem uma grana aqui que eu quero faturar mais. Eu quero fazer uns negócios ali de 15, 20 mil reais. Cara, pega uma pequena loja, uma mini lojinha. Você consegue trabalhar ali e fazer uma produção para ter faturamentos consideráveis. Então, tomar a decisão de qual conceito estrutural se encaixa no seu orçamento, no seu bolso e no tempo que você tem para poder colocar esse projeto para rodar. Beleza? Então, esses são os primeiros passos para você começar. Esse foi o nosso primeiro episódio para você saber por onde começa. Sem essa lista, você vai ficar pensando. Será que vai dar certo? Na hora que você começar a escrever o seu projeto ali, os possíveis clientes, uma coisa vai te explodir a sua cabeça. Você vai ver o tanto de gente que tem para você comercializar. O tanto de gente que tem ali de clientes para você comercializar as suas batatas, fazer o seu projeto rodar. Você vai ver que é impossível esse projeto dar errado na sua mão. Hoje, você tem aqui, você está no meio de um grupo, você está lá no meu grupo de WhatsApp, onde eu vou trazer mais conteúdos para vocês lá. Você está recebendo aula todo dia. Isso aqui é só semana de aquecimento. A gente está fazendo a semana de aquecimento para que você possa trabalhar, produzir a sua batata chips e faturar mais seis mil reais todos os meses. Você não está mais sozinho. Nos próximos dias, eu vou abrir uma oportunidade para vocês, uma oportunidade fora da curva, tá? Que vocês vão entender lá no workshop como é que isso vai acontecer. Você só não coloca o seu projeto para rodar a partir de agora se você mesmo não quiser. Se esse projeto não fizer sentido mais na sua cabeça. Ok? Então, primeiro passo. Discriminar tudo que você tem de oportunidade nesse exato momento. Beleza? Então, minha gratidão por ter você aqui. Para você participar do workshop de Verde Batata Chips, o link está aqui na descrição desse vídeo, está aqui na aba de comentários. Em algum lugar dessa página tem um link para você fazer a sua inscrição. Você vai lá para dentro do grupo comigo no WhatsApp. Lá no grupo eu vou trazer mais material. Quem está dentro do grupo vai receber, sim, material diferenciado. Vai receber conteúdos únicos e exclusivos. Vai participar de aulas fechadas só para quem está ali dentro participando junto comigo, tá bom? Inclusive, para você que já está dentro do grupo, amanhã eu vou enviar algo no seu e-mail. Bom, amanhã eu vou estar enviando para você um link no seu e-mail e eu te explico um pouquinho melhor. No final vai ter uma recompensa que vai valer a pena você ler o e-mail que eu estou te mandando. Sei que o WhatsApp é muito mais fácil para a gente se comunicar. Eu entendo isso e eu prefiro também. Mas tem algumas coisas que são exclusivas, que são alguns documentos bem importantinhos para você começar a rodar o seu projeto, colocar o seu projeto em ação que eu preciso entregar só lá no seu e-mail. Então você vai lá no seu e-mail amanhã, faz aqui, clica no link, se inscreve, tá? E amanhã você dá uma olhadinha no seu e-mail. E eu vou te avisar dentro da comunidade também que eu vou mandar um material novo, exclusivo para você. Não vou nem contar aqui porque vai fazer mais sentido lá. Então fica preparado que amanhã eu te encontro de novo. Bom, esse foi o episódio número um, episódio número um do nosso programa Bacatolândia. Minha gratidão por ter você aqui, porque você estando aqui vai me permitir trazer para você as principais estratégias para você descobrir como faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do absoluto zero. Eu sou Rafael Alvoré e eu te vejo então no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.